fala galera beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês destiny 2 e ao vídeo da semana atualização semanal dele que teve terça-feira o vídeo está saindo um pouco tarde tá saindo no sábado eu acabei tendo o contratempo aqui no computador de mexer numa espécie então acabou ficando sem vídeo nesses dias só teve acho que foi na sexta-feira que já estava programado né galera antes do vídeo já deixa o like para fortalecer o canal beleza caso você ainda não seja inscrito se inscreva se inscreva temos os vídeos aqui no canal toda segunda quarta e sexta-feira e ativa o sininho de notificação para não perder nada nenhum conteúdo aqui do canal beleza então vamos agora ver qual é a missão reset semanal qualquer a história daquela jornada vamos lá para o elmo papapá é aqui ó o reset semanal do destino é toda terça-feira eu acabei ficando nessa terça sem gravar acabei copa uma luva aqui acabei ficando sem gravar hoje sábado que eu estou podendo ver a história qual é que é que aconteceu que eu perdi ó chegamos aqui no elmo já tem alguma coisa aqui no coisa talvez tem nada ó o derivante qual é a boa irmã essa tecnologia da era dourada é impressionante quase faz a gente se perguntar como eles perderam saca quanto a isso se quisermos vencer dessa vez preciso de uns toques finais do pântano de sabatum para o meu dispositivo rachar cabeças e pilhar tesouros é o seu lance heroína é por isso que você está indo para o mundo trono dela a pirâmide que a sávah derrubou está isolada da testemunha os desprezados estão pilhando o lugar atrás de tecnologias que a gente pode usar você só precisa encontrar eles e pegar aí pode deixar que o velho derivante cuida do desmanche fácil aqui é mais uma coisa a chevo tá zoando com a sua cabeça também ela anda recontando os meus feitos mais heróicos tenho pensado na idade da treva sabe como é o passado você aperta o gatilho e pessoas morrem para que você possa viver e aí aparece alguém que quer te perdoar por isso como se fosse de boa nem pergunto que a chivu tá desenterrando numa matadora como você seria rude já a gladiadora passou tanto tempo sob pressão que todo mundo fica procurando as rachaduras não me entenda mal é certeza que ela sofreu uns perrengues mas duvido que a slone queira que digam que tá tudo bem porque não tá pra vencer a coisa tem que ser feita e aí convivemos com ele te vejo do lado de lá é então tá né lumen então vamos pegar aqui sozinha oh coisinha feia tá vamo lá vamo lá jornada despreze mundo trono de sarvatun bora lá pro mundo trono então sarvatun aqui ó e aí e aí botar aqui e esse e aí e aí eu tô com a Não vai ter um evento aqui. nos desprezamos a não ser que queiram resolver na conversa ae eu escutei o barulho deles voltando ali ó opa um barulho desapareceu ali missão concluída aí ó 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 o ó mergulho nas profundezas eu vou com isso aqui mesmo nossa demorando para encontrar para chegar aqui no planeta aí isso aqui armas energéticas dano no ar vou pegar armas energéticas eu não estou usando mas tem a sniper né ótimo são os motivos que levamos para a luta que nos conduzem à vitória os seus são fortes opa opa achou um negocinho aqui bora lá bora lá certo colega comece a perfurar enquanto eu faço barulho e causo uma distração para você eu estou mais forte nessa profundeza então venha o 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 e agora o 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 a o 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